Vem aqui, fica aqui, mano Cara, é foda Foda, mano Cara, rapaziada, se alguém puder clipar, mano E fazer, botar isso aqui no fórum, mano Era um Baron Free, o cara tá se recusando a ganhar o game, na moral Deram FF Ô, se tiver algum brother do Goro vendo a live, mano Fala pra ele, que do fundo do meu coração aqui, ó Vou até mudar a câmera aqui, ó Aê, Goro Você é um cara muito legal mesmo Eu gosto muito de você Paz no coração, uhul Caralho, que raiva Esse é o primeiro game que eu jogo Sexta-feira eu fui viajar Eu não joguei desde lá Tô trolando Ah, vira insolado Caralho, que é isso? LoL Ô, presidente, na moral Ô, que é isso aí, pô? Ô, renovar o sub aí, pô Pelo amor de Deus Olha só, pimpimenta As verbas aí, tal que Eles tão sendo cortadas aí, pô Eu tenho que economizar isso aí, ó Senão vai falar que eu sou ladrão aí, pô Aí se você quer que eu pegue o dinheiro pra sub, pô Essa pessoa aí tá na papuda Ô, de gameplay Um forte abraço aí, heterossexual aí, tal que? E aí, Petrinho E aí, meu mano De boa? De boa, e aí? Ah, que de boa, e aí? De boa também, e aí? Que de boa, e aí? De boa, e aí? Ah, que de boa, e aí? De boa também, e aí? Que de boa, e aí? Vamos de desluzada? Vai, fala, Ulrich MR MR EU Como? BU BU TTI PPI Mr. Bung Não, calma MR 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 Não, MR MR MR, depois T de tatu T de tatu T de tatu MR MR TTI Calma aí, MR T U BU TTI Mano, você tá trolando Calma MR BU T de bunda U Você metiu tudo O que fazer quando você tem medo de jogar ranking? Dá um sub e para de trolar, meu parceiro Medo pra quê? Ó, que é isso aqui? Tô ainda Mano Mano, se coelhei Me ajuda aqui Biritin? Biritrol, mano Meu mouse escorregou Eu fui para o lado errado Ai, quando o mouse escorrega é foda mesmo O que é isso? O que o cara tá fazendo ali? Não Não tô entendendo aquilo ali não, mano Vai dar tempo Relax É o lixo, né? Eu vou dar a capoeira aqui pra ele, ó Eu vou dar a capoeira do Yodinha Subiu Ah, tá Você viu isso? Você viu isso? Você viu isso? Vai tomar no cu, velho O cara me... Mano Você aproveitou do meu QI, velho Fim, muito obrigado pelas lives Todo dia que assisto suas lives eu durmo Obrigado pelas noites de sono Tamo junto Fico feliz em saber que minha live te dá sono Hoje em dia eu acho que um dos maiores males aí, mano É insônia Na população Mano, não precisa fazer um vídeo do setup não, pô Olha ele aqui, ó Shesky A gente se mostra na live, caralho Deixa eu ver o do fulano na lista Do fulano na lista é pica, mano O fulano na lista é brabo É muito bom o sotaque dele, né, velho Holy shit, I'm so good at this fucking champion Holy shit Holy fucking shit Ah 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 Ele é muito bom Vai se fuder, mano Ah Não, não, não Achei o maluco, mano Tá cheio de mosquito aí já? Mano, aqui? Aqui tá Eu tô quase comendo mosquito, velho Se eu tivesse com fome Eu tava matando a fome agora Nossa, eu não aguento Eu ainda tenho alergia a essa merda aqui E você tem madeira aí? Madeira tem, pra caralho Essa porra vira cupim Você tá ligado, né? É mesmo? É, quando cai a asa Ele vira cupim Eu acho que sim Vixe, aí eu já não sabia, mano Mas rapaziada, eu vou esperar o Yodon aí, mano Vou ver uns vídeos aí, mano Muito doido Nossa, o pai era brabo, hein Nossa senhora O pai era chato Não, Yodon Ó, aquela wave top O Yasuo vai dar over Ele tem que dar over O cara é ruim Olha lá Nossa, eu tei muito cedo Eu tei muito cedo Eu fui muito burro, velho Ele tem que dar over O cara é ruim Morri Tô morto Tô morto Fazer power farm Tô meio atrás Eu não consigo controlar O jogo O jogo é incontrolável É por aqui É por aqui Vá meu head, né? Foda Nossa senhora Me dê a mão O Jilly é muito roubado Olha ele aqui Morri Chegou atrasado, hein? Rapaz, mas aí você tá try hard, hein? Pô, tô querendo uma skinzinha Eu acho que você Ih, tio tá lá Ih, meu nome Caraca É, se não trollar Não é Pimenta, né, velho Parabéns aí, velho Ih, barulho, mano Caraca, eu tô muito feliz, velho Caraca Caraca, nem acredito, mano Caraca, ganhei, hein? Salve pro chat Tô vendo aqui Gera rindo, caraca Quer escolher uma música aí? Escolhe aí Pode botar aí pra você Ayrton Senna do Brasil Ayrton Senna do Brasil Aí, começou, vai Pode ir O momento é seu Ai, não tô acreditando Primeiramente, eu queria Agradecer a minha família Minha mãe Por sempre me apoiar Ao PIB Por fazer essas lives maravilhosas Que proporcionam essa alegria pra nós Muito obrigado a todos do chat Olha lá Uma chuva aí de Pog, por favor De Bumbletambi, por favor, galera Amo cada um de vocês Muito obrigado Por esse momento maravilhoso Ai E é isso, muito obrigado Gabi, gostou? Muito bom, mano Caraca, ajuda aqui, velho Eu vou fazer o que, mano? Foda a dinheiro A gente mata o cara, porra Tô falando que a gente mata o cara aqui, cara Tá, tá sem o E, sem o Crash Bora, fudê, o botão, o botão Sai, vai, jato Tá sem F, tá sem F Vai, talanx, vai, talanx Tá, Urf Ah, aí vocês gostam de lutar, hein, mano Vocês são tarados de lutar Eu só gosto de vocês, mano Porque lutar é muito bom Para, tem que lutar mesmo Duelo, tá certo Ai, caralho Que merda que eu fiz Smite, smite, smite Aí, ó Nossa O que pode é ver a questão de conteúdo Agora é só para o Zico tirar a parte que eu morri Ai, velho Eu vou tomar multa, velho E para quem assiste o senhor desde a época da cadeira do Itaú, meu mano A gente tem o quê? Acho que tá ótimo, né Olha esse narizinho Aê, Shesky Alô Caralho, como é que eu tô nesse tanto? Caralho, pimenta, é você? E aí, Spacer Aê, Shesky Spacer Olha só, eu tô falando comigo mesmo Que da hora, hein Spacer Alô Alô Caralho, pimenta, é você? Ai, sério, olha só Tô falando comigo mesmo Eita, porra Caralho Chusta não, já já tem mais É Brasil que é frosa, né Ele botou até meu canal aqui Shesky Deixa eu botar um Pimenta, best moment Chaco Esse vídeo meu aqui, mano Eu nunca canso de ver, mano Esse vídeo aqui é muito foda E aí E aí Obrigado.